Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo No vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês Algumas comprinhas que eu andei fazendo De makes baratinhas E vim compartilhar com vocês Então se vocês quiserem ver e gostam desse tipo de vídeo É só você continuar Começar Mostrando pra vocês Esse botão Que é esse aqui Da Cream Makeup Ele não tem a numeração O pincelzinho dele é assim E eu paguei nele 15 reais eu acho que foi É um estorno de 15 reais A 15 e pouco Esse aqui também É da Cream Makeup Que eu paguei nele 6 É a numeração 15 Ó Esse aqui Que eu acho super fofo Ficar desses Negocinhos, sabe? Jonsinha Embalagem Assim Não é mate Mas como eu paguei 3,99 Acho que valeu super a pena E é na cor 04 Ó Esse aqui também Olha Que é na cor 43 O mesmo preço Tá, gente? Esse aqui também Da Cream Makeup Que é na cor 11 Esse aqui Esse aqui É da Luzance Ó Que ele é líquido Efeito mate Roxo 512 Eu paguei Acho que foi 14 e pouco Esse aqui também Olha É da Ruby Rose Que ele é na cor 11 Que é da Safira Mete alta fixação Mas ele tá embalado E eu não testei ainda Ó E ele foi 199 Gente Por incrível que pareça Ele foi 199 Sério E ele é mate Tá? Deixa eu ver aqui Ó, tá A numeração dele É 08 Ó É meio que nude Assim, sabe? Muito fofo Esse aqui é 02 Esse aqui É na cor 16 Ó Um laranjinha Meio que vermelho Por terra Achei fofo E esses aqui Olha Que é da Chandelle Ele me custou 20 reais Esses dois aqui Ó Opa A numeração desse aqui É nome Esse aqui é Miami Não dá pra mostrar Mas tá bom E esse aqui é Cancun Então, gente Os dois me custou 20 Porque eu comprei Com uma moça Aqui de perto Esse aqui, gente Eu já testei Ele é super bom Tá? Muito Muito bom mesmo Ele pigmenta bem Alta fixação E eu gostei Bastante Dura bastante na boca O ruim é que esfalera Mas enfim Esse aqui, olha Da Cream Makeup Que ele é na numeração 109 E de batom foi isso Comprei esse duo aqui Da Vult, ó Que aqui é o iluminador Aqui o pó bronze Aqui vem o espelhinho Muito fofo Paguei 28 Comprei essa palhetinha De corretivo Que eu tava querendo muito Essa aqui é da Louis Ancy Ó Paguei 16 reais nela Ó Comprei, olha Esses Kitzinhos de sombra aqui, ó Que é da Ruby Rose Eles custaram 5 reais Esse aqui é na cor 04 Esse na cor 02 Esse aqui que já tá aberto Que eu abri Na cor 02 Também E esse aqui na cor 01 Olha gente, isso Muito fofo Essa máscara de cílios aqui Da Colossal, ó Da Tango Me custou 14 reais, ó Comprei também Delinhador aqui, ó Da Playboy Me custou 10 reais Ele é a prova d'água, tá Meus amores? Ó Comprei esses três Corretivo aqui em lápis Que eles me custaram 4,99 Ó Aqui vem o apontador Aqui o produto E aqui é tipo um pincelzinho assim Sabe? Pra vocês aplicarem Corrigir Comprei essa base aqui Da Ruby Rose Efeito mate Que me custou 11,99 E eu comprei pra fazer pontos de iluminação Assim e tal Ela é na cor L2, ó Se vocês quiserem resenha De uma cor que seja a minha É claro Vocês deixem aí abaixo nos comentários Então gente Essa foi minhas comprinhas Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aí abaixo nos comentários Para me saber Deixa seu joinha aí Sabe que ajuda bastante na divulgação do vídeo Se inscrevam no meu canal E me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar no box de informações Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau